Olá pessoal, hoje é terça-feira, 25 de janeiro, estou aqui em Brasília, já estive no TCU, estou saindo agora da CGU, Contraldoria Geral da União, protocolo no ofício, solicitando fiscalização e auditoria nos recursos do Fundeb, os recursos que foram enviados para o governo do estado do Maranhão. O governo do estado do Maranhão, o governador Flavidino, recebeu mais de 1,8 bilhão de reais do recurso do Fundeb. Estamos solicitando ao CGU, ao TCU, para que possa fiscalizar e fazer auditoria desses recursos. Saber onde o governador Flavidino e o secretário Felipe Camarão aplicaram mais de 1,8 bilhão de reais dos recursos do Fundeb. Saber como foi aplicado, como foi pago os professores, como foram os gastos, as sobras e também o rateio. Por que não teve rateio no estado do Maranhão? Deputado Hélio, aqui em Brasília, fiscalizando a aplicação de recursos do Fundeb, em defesa dos professores do estado do Maranhão.